Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, tô na rua, vim aqui no posto, ó que a Bettina vai tomar a vacina de seis meses, eu já falei pra vocês que a vacina dela tá atrasada por conta do ingesso então tem um mês de atraso, ela tem sete meses e vai tomar a vacina de seis hoje a Debbie foi embora, gente, ó, a Debbie foi embora, poxa, que tristeza, sentindo uma falta dela, tá dando, sabe? foi muito legal esses dias que a Debbie ficou aqui, ó, tô entrando aqui agora, entrei aqui, ó o pessoal tá tudo fazendo ginástica, tá vendo? é, academia de, acho que é idoso, né? Acho que qualquer um pode vir, eu acho vou mostrar pra vocês, peraí, já dei o nome da Bettina ali, ó gente, o pessoal tá travando pra caramba, não sei o que tá acontecendo caramba, pessoal, não olha assim, não eu, hein, que esquisito já estamos aqui, gente, nessa sala aqui que ela vai tomar ela tá aqui, ó eu desliguei, liguei meu celular pra ver se parava de travar tem gente aqui pra tomar saímos aqui do posto, gente, Bettina tomou, a de seis foram uma em cada perna e uma no bracinho direito cholei, pessoal cholei muito tô indo pra casa, mas antes eu vou dar uma passageira no mercado ai, bebi muita água, meu estômago embrulhou não dá pra vocês, bebi água pra caramba, ó no posto caramba vai, levada vai, levada vai, levada ó eu vou dar ó Dia seguinte por aqui, gente É Ontem Eu iniciei o vídeo Menino da vacina na Betina, né É agora A vacina dela acertou, gente Porque agora ela só vai tomar com nove meses A Betina tem sete meses E tomou a vacina de seis meses Ontem Mas agora vai acertar Porque ela vai tomar só com nove meses E a vacina da Betina Tava atrasada por conta do gesso, né Acabou atrasando Mas graças a Deus agora vai acertar Vamos lá, gente Não tô conseguindo gravar nada pra vocês Porque a Betina, gente A gengiva dela de baixo Tá super inchada Meu Deus, hein Menininha Toma Tá super inchada Tá super inchada Ela não quer comer Tá sendo bem difícil pra ela comer, na verdade Ela almoçou Mas Mas eu insistindo muito Ela comer A sopinha dela Ela almoçou Fui na rua com ela Deixa eu ver a hora São sete e onze Eu fui na rua Mais ou menos Era umas quatro e meia da tarde Fiquei na rua Até umas seis e meia Com ela Aí eu e minha mãe Ficamos aqui no portão Sentada Depois que eu voltei ali Ficar com ninguém Fica cinco minutos No máximo E quando fica Só que a mim, gente Eu tô Depois que a gente voltou do passeio No passeio em si A Betina já tava dando uns arranhãozinhos Sabe? Mas quando a gente chegou aqui em casa Ela tá assim, sabe? Não quer ficar com ninguém Só chora E tá bem inchadinho A gengivinha dela de baixo Eu tô achando que é mesmo dente Ela teve diarreia Ela teve diarreia Ontem, anteontem Teve febrinha também Eu tô achando que é dente Então por isso que eu não tô gravando nada, gente Porque eu não estou conseguindo fazer nada Tá? Minha casa tava bem bagunçada Eu fui colocando aos poucos Mas assim Sem, sabe? Ah, eu preciso organizar a casa Não Fui colocando a casa em ordem Bem aos pouquinhos É, a Leonardo tá trabalhando, gente Vocês não tão vendo ele nos vlogs Ele tá trabalhando de noite E... Trabalhou alguns dias Durante o dia Ele me andou, né? De dia e de noite Então Tô fazendo quando dá Quando não dá Não faço E é assim A minha pia ali tá cheia de louça Eu não consegui lavar ainda Tô aqui com ela Eu saio de perto dela Ela chora É, eu vou levar ela Correndo lá embaixo Porque ela não quis ficar no colo da minha mãe Eu abri um berreiro na rua Eu comi a coxinha Correndo Com o Guaracamp E aí É... Agora eu subi com o meu joelho E é isso, meu povo Ó Cheio de louça aqui pra lavar A comida dela que ela não quis Tem Arroz e feijão pra guardar Essa panela aqui eu tenho que lavar Tá sendo assim Eu acho que eu vou lá pro quarto com ela agora Pra... Pra deitar ela lá E o pessoal dorme Se ela dormir oito horas Da noite ela vai até o dia seguinte Ó, gente Não posso sair de perto dela Toma, toma Esse velho foitinho Toma, meu denguinho É denguinho É denguinho Ela é denguinho da mamãe Não Não jola, denguinho Tá com o chuchinho Eu tô com o chuchinho Mostra seu elefantinho Se a tia já incideu pra tu Cadê seu elefantinho? Benito Benito Ontem só deu tempo, gente É... Mamãe vai te pegar Pera aí, gente Ô, meu denguinho Vem, mamãe Vem Aqui o elefantinho Vem, mamãe Oi, meu Deus Menina Olha lá Olha lá, pessoal Tá vendo você Olha lá Denguinho Caraca, gente Tá pesada, bicho Caraca A mamãe Não aguentou não, hein Mamãe não aguentou Benitinha não, hein Ô, denguinho Minha boca tá toda suja De joelho Ponto Vamos, mamãe Se ela dormir agora Eu tô com medo dela acordar E não querer dormir Eu tenho que aguentar ela Até oito horas Se ela dormir oito horas Ela vai até amanhã Né, denguinho Sexta-feira, gente Por aqui Já é outro dia Já é o dia seguinte Eu tô me andando um vídeo Vou emendar essas partezinhas Né, pra poder enviar pra vocês É... Gente Não tô conseguindo É, gravar vídeos Porque a Bettina ainda tá Naquele processo Que eu falei com vocês Muito enjoadinha É, já são Deixa eu ver a hora Duas e meia Eu aproveitei que ela dormiu Mais cedo Ela dormiu Era mais ou menos Uma e vinte Eu corri pra... Tinha arroz e feijão Corri pra fazer um peixinho Frentei filé de tilápia Pra almoçar Aí almocei Aí agora eu tava lá Deitada com ela Porque ela deu uma choradinha Tá tudo bagunçado Olha como é que tá ali em cima Gente, que fase Eu desci mais cedo Pra poder... Eu desci mais cedo Pra poder... Isso aqui tá limpo Isso aqui tá limpo Pra poder ficar um pouquinho Lá embaixo Com a minha mãe Lá, né Com a Betina Gente Ela não quis ir Pro colo da minha mãe Nem a pau Se ela ficou Dois minutos No colo da minha mãe Essa mamadeira Olha, é de água Tá limpa Tá limpa Essa mamadeirinha Pra onde que não veio Essa bolsa? Ah, no posto Pra dar vacina Nela Tá até agora lá Tá limpa Vou tirar essa água Daqui de dentro E... Ela deu uma choradinha Deitei lá com ela Falou assim Eu lavei louça E de manhã Ela tava ali Na cadeirinha É... Brincando Aí eu... Ué Também é baguela Torto Acho que é assim mesmo Acho que é assim mesmo É... Esquisito Cadeirinha dela Deixa eu mostrar pra vocês Ó, meu fogão Tá imundo Ainda fritei peixe Pra eu almoçar Aqui tem feijão E arroz Que eu vou colocar Na geladeira Que ainda sobrou Ó, chorou, gente Ai, corredor De novo Não, mamãe Vai dar pepetinha Cadê sua pepeta? Toma, meu deninho Vocês estão vendo Toda hora ela chora Ai eu vou lá Boto chupetinha Na boca dela E tá sendo assim, gente Eu não tô conseguindo Fazer nada Aqui em casa É... Mal engoli a comida Ela chorou Ai eu deitei Lá do lado dela Ai agora eu levantei Que eu vou... É... Tem uma banana aqui Tem uma bananinha Que tá bem madura Eu vou fazer doce De banana Tá? Cedo eu lavei louça Pra caramba Mas olha só Essa louça Tinha algumas coisas Dentro da geladeira Que eu tirei Sabe? Comida Que não tava legal Ai eu joguei fora Ai coloquei aqui As vasilhas O prato que eu comi Almoço da Betina Ah, gente Ela não Tá comendo Vou pegar o tripé Pra eu ir fazendo Porque daqui a pouco Não vai dar nem tempo Pra eu fazer A Betina É muito boa de boca Muito boa de boca, gente Ela nunca me deu trabalho Pra comer Comida, sabe? E desde então Gente, ela não tá comendo Hoje pra ela comer Eu tive que basicamente Forçar ela a comer Porque ontem Ela não tinha comido E hoje Eu praticamente forcei Ela a comer Mas ela comeu De tanto eu forçar Ela comeu Comidinha toda E eu não sei O que que tá acontecendo Se é o dente mesmo Se ela não tá comendo Por causa do dente Gente, eu vou descascando As bananas E eu amasso ela Pra fazer o doce Eu não corto Em rodela não, tá? Vou fazer um doce De banana Pra eu não perder Essas bananas Vou tirar a parte Que não tá legal E eu tenho que Comprar fruta Porque as frutinhas Da Betina Acabou Tô tirando as partes Aqui, ó Tá muito ruim E aí tá sendo assim Gente Eu amasso Faço um docinho Bem gostoso Todo mundo tá comendo Esse aqui em casa Acabou o doce Teve uma seguidora Lá no encontrinho Que ela me deu Uma caixa de bombom Garoto Eu não vou lembrar O nome dela Poxa vida Eu vou botar Uma fotinho Dela aqui Comigo Pra vocês saberem Quem foi Ela me deu Uma caixa de bombom E eu tava De piriri no dia Na verdade Eu já tava Um tempinho De piriri Aí eu falei Pra ela Quando eu melhorar Eu vou detonar Essa caixa E eu detonei E eu detonei Detonei Viu A caixa de bombom Praticamente Comi sozinha É muito bom Gente Eu amo chocolate Amo Amo Meu Deus Eu sou apaixonada Por chocolate Vou fazer esse docinho De banana Com creme de leite É uma delícia Hoje eu vi Gente Filé de Tilapia frito Que delícia Muito bom Pronto Ó Já coloquei aqui Gente Meu fogão tá imundo É Pronto Releve Ai meu povo Eu vou colocar Mais ou menos Uma Duas Três Quatro Cinco colheres Ó De açúcar Eu acho que foi até muito Não sei E vou deixar esse açúcar Aqui Caramelar Pra colocar A banana Olha gente Olha gente Já tá quase Tudo derretido Ó Já tá bom Já Tá vendo Tem muito pouco Ó Já tá ótimo Ó Nesse ponto aqui Ó Vou colocar a banana E um pouquinho E um pouquinho de água Parece que vai dar errado Mas vai dar certo Gente Eu usei aqui Eu acho que foram cinco Não Quatro bananas Eu acho Quatro ou cinco Não lembro Tá Por aí Quatro ou cinco Bananinhas Aqui Mais um pouquinho De água Esse açúcar Ele vai derreter Eu coloquei Não muito açúcar Porque Pela quantidade De Banana Né Ó Tá vendo Aí eu vou deixar Aqui Essa banana Cozinhar Porque esse Açúcar Ele vai derreter No final Dá tudo certo Isso aqui Fica muito bom E você Não perde Sua banana Não perde Sua banana Tá vendo Tem pouca Quantidade Porque Foi pouco Tá vendo Deixar ele Quietinho Aí No fogo baixo Quietinho E cozinhando Gente Tá pronto Fui acudir A Betina Lá chorando Esqueci do doce Aqui Pegou no fundo Ó Mas Eu experimentei Não Não tá com gosto Queimado Não Oi Gente Ó Deu bem pouquinho Porque tinha pouca Banana Mas ó Tá pronto Vou esperar esfriar Pra colocar num potinho Pra botar na geladeira Pra comer mais tarde Olha que delícia Gente Ó Ai que delícia Meu Deus do céu Eita Gente Não dormiu Nem 40 minutos Você não dormiu Nem 40 minutos Que negócio é esse Essa menininha Você não dormiu Nem 40 minutos Pra mamãe Descansar um bocadinho Fala Fala aí Com o pessoal Oi pessoal Eu tô apontando Com a minha mãe Eu não quero comer Não quero mamar Meu mamaquinho Só quero ficar no colo É Só quero ficar no colinho É Fala com o pessoal Fila Fala com as titias Elas querem saber De você Se você tá bem Conta pra elas Conta com você Fala Eu tô mais ou menos Sabe Se ela não melhorar A gente até amanhã Eu vou levar ela No pediatra Ele vai hoje Mas você tá enrolando Esse mamãe Dá tchau pessoal Dá tchau pessoal Dá Quem? Você tá te vendo? Você tá te vendo? Hein? Você tá te vendo Ali na câmera? Tá te vendo Ali na câmera? Fala também Um banho gostoso Que a minha mamãe Me deu um banho Tão gostoso Vamos mamar Um pouquinho? Hein? Você quer mamar Um bocadinho? Vamos fazer um mamaco Você quer mamar Só um pouquinho? Hein? Ou quer tomar mingau? Não tá comendo nada Gente Almoçou Almoçou Porque eu empurrei Na goela dela Hoje É Pra comer Tem que comer Tem que se alimentar É meu neném É denguinha De mamãe Ô que soninha Tô comendo Já passou um tempo Gente Ó Tô aqui comendo Doce Cara Ficou muito gostoso Muito Ele não queimou não Gente Eu achei que tivesse queimado Mas não Olha Eu coloco creme de leite Ó Nossa Tá muito bom Ó Não ficou muito doce Como eu achei que ia ficar Tá perfeito Um creme de leite Assim Puta Tígrila Batindo até aqui Eu tô fazendo a sopinha dela Pra noite Não sei se ela vai comer Mas eu tô fazendo Vou tentar Né Gente Ó Muito bom Nossa Um creme de leite Ó Ó Eu coloco o creme de leite Tá vendo Ó Gente Fica muito bom Ó Ó isso Muito gostoso To say I don't push pause No I push play I won't stop Till I make a change